Procuro Posso encontrar palavras, definir a coisa, mas não posso não Nosso caso escondido do resto do mundo é sem definição Não sei se eu sou sua amiga, sua namorada, sua ilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Se fala com sinceridade, essa ansia louca vem do coração O meu desejo é muito grande, ser sua mulher, ser sua paixão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Procuro encontrar palavras, definir a coisa, mas não posso não ser uma desilusão Não posso não, nosso caso escondido do resto do mundo é sem definição Não sei se eu sou sua amiga, sua namorada, sua ilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Se falo é com sinceridade, essa ansia louca vem do coração O meu desejo é muito grande, ser sua mulher, ser sua paixão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Só quero que o meu carinho pra você não seja uma desilusão Obrigado.